Falando um pouco da reprodução dos anfíbios, eu vou trazer como exemplo a reprodução dos anuros, dos sapos e rãs, porque é o que pode ser mais abordado para o vestibular. Então a gente tem aí cinco passos básicos. Primeiro você tem a vocalização, que é basicamente o canto desses animais. Então você vai ter aí o macho cantando para atrair a fêmea. Então são só os machos que cantam. Se você ouvir um sapo cantando, provavelmente, com certeza, na verdade, é um macho. Eles podem cantar por outros motivos, por questões de território, por exemplo, mas eles têm também esse canto, que é um canto, uma vocalização nupcial, vamos colocar assim, que serve para atrair a fêmea. Uma vez que ele conquista a fêmea, eles vão realizar o amplexo, que é basicamente um abraço. Então o macho, que ele precisa ter aqui menorzinho, ele vai abraçar a fêmea por trás e ele vai estimular que ela libere os gametas. O interessante é que ela vai liberar os gametas na água, tudo bem? Ela vai liberar os ovos na água e ele também vai liberar os seus gametas na água e vai rolar a fecundação externa, ou seja, fora do corpo deles, já na água. E essa fecundação vai desenvolver os ovos. Esses ovos, então, que não vão estar dentro do corpo da fêmea, vão estar fora. E esses ovos, depois de um tempo que estão ali na água, eles vão se desenvolver e gerar um girino que vai ser liberado na água. Então é basicamente isso. É bom a gente salientar o seguinte, que nos outros grupos, urópoda e ápoda, a fecundação é interna. Então essa fecundação aqui vai rolar dentro do corpo da fêmea. Mas, para todos os anfíbios, a fase larval passa por um processo de transformação até chegar na fase adulta. E esse processo que a gente chama de metamorfose. Lembrando aí, meta, mudança, morfose vem de morfo, que é forma. Então é mudança de forma. Esses caras vão mudar de forma. Primeiro, então, o ovo da origem é o girino, que aí não tem patas e tem inspiração branquial. Esse girino, que conforme o tempo for passando, ele vai ganhando patas, primeiro as traseiras, depois ele ganha as patas dianteiras também, e a cauda dele vai diminuindo até o ponto em que ele perde totalmente a cauda e tem os membros bem desenvolvidos. Além de passar da respiração branquial para uma respiração pulmonar e sofrer também outras mudanças, como uma modificação no sistema circulatório, por exemplo. Então aí você tem esse processo de metamorfose. Não é nada muito complexo, né? Vale a pena a gente citar uma característica de alguns anfíbios, como, por exemplo, o axolote, que é uma espécie de salamandra, que é a neotenia. O que é a neotenia? É a manutenção de características larvais no adulto, por exemplo. O axolote vai ter as brânquias presentes ainda na fase adulta. Ele vai ter uma série de outras características aí, mas a brânquia é a mais notável. Vale a pena deixar isso aí citado nessa característica de alguns anfíbios, que é a neotenia. Espero que esse vídeo ajude vocês e até mais. Tchau. Tchau.